Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Trata-se da micose de unha e para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de alguns ingredientes, tá bom? Nós vamos utilizar o limão para a nossa receitinha, o vinagre e também o álcool. Lembrando que você deve aplicar sobre a unha e não na pele. Você ainda vai utilizar o bicarbonato de sódio também para fazer essa receitinha. A micose de unha é uma infecção causada por um fungo e tem como consequência a mudança de cor, formato e textura na unha, podendo ser observada que a unha fica mais grossa, deformada e amarela, sendo mais frequente ser observado o acontecimento das unhas aí do pé. A micose de unha, também chamada aí por fungos na unha, pode ser causada por diferentes tipos de fungo e acontece com mais frequência em pessoas com diabetes não controladas, que possui alteração na circulação sanguínea ou que fazem uso recorrente de antibiótico. O tratamento da micose de unha é feito com esmaltes antifúrgicos ou com alguns dos remédios caseiros. Antes, faz o teste com esse remedinho. Se você vê que não funciona, aí procura o médico. Não fique em casa com essa micose aí na sua unha. Os principais sintomas indicativos de micose de unha são unhas esbranquiçadas ou amareladas, aumento da espessura da unha, unha mais opaca, frágil e quebradiça, unha que descola facilmente da pele, deformidade na unha, alteração na textura da unha e também mau cheiro. Na presença de uma dessas alterações, é recomendado procurar um médico dermatologista que seja consultado aí para que as unhas sejam observadas e seja feito um diagnóstico. Agora, anota essa receitinha. Você vai precisar de limão, suco de um limão, uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de álcool e também vai precisar de uma colher de vinagre. Você deve misturar tudo muito bem, até que forme uma pastinha como você está vendo no vídeo. Depois, você vai aplicar diretamente na unha. Não aplique na pele. Se tiver com ferimentos, também não aplique. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal. Eu te encontro no próximo vídeo.